O moleque de 16 anos, se ele ficar jogando e treinando 14 horas, literalmente ninguém se importa. Tenta com 30 fazer isso. Você vai ter namorada, você vai ter filho, você vai ter não sei o quê. E o moleque que tá competindo com você, não é que ele tem mais reflexo. Ele é apenas mais vagabundo que você. Essa que é a dureza das coisas. Quanto mais vagabundo, melhor. Mais tempo você vai ter pra treinar. Não é isso? É verdade. É verdade. Aperta o E aí que você consegue pegar a AWP, Bray. Não deu? Eu acho que é o G então. Aperta o G. Aperta o G. Vou dar o G. Ó lá dele. Tamei base. Oita porra, BT. Pode ter cimento, eles desmocaram cimento. Cimento, vejo. Peguei. Ué! Ué! Ué, não tinha se... Você que tava cimento, BT! Como que pode ser cimento? Mais um gerador, mais um gerador. Carro ele! Carro, o cara caiu do mob, cê viu? Nada. Smokou a nip. Smokei atrás do muro. Mano, ruchou a nip pulando a smoke, meu Deus. Mano, oxi... Mano, tem que tomar... Vou ficar quieto, velho. Vou ficar quieto pelo que eu pinei, velho. Senão eu falava alguma coisa. Tem uma oportunidade aí de ficar um 2x2. O Henrique já resolveu pra cima do JZ. Tudo na mão de Stormzin. Nossa, cara, que chicotada. Ele vai direto. Ele vai direto. Meu amigo. Eu amo esse jogo! Meu amigo! Calma! 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 Mas ele tomou! O jogo dele não é configurado da mesma forma que nosso! É impossível, velho! Olha esse cara, mano! Acabou. Oliminha, eu queria entender por que você colocou a funcional gc de Entry Fragg Eu sou Entry, eu sou Entry Entry por ultimo, né? Tocha, tocha Meu Deus Meu Deus, quem me livre Meu Deus, pra direita A gente joga muito Eu já tava viou pesadelo Quem plantou essa porra Nossa, tá com cara Sai sempre O Daniel tava muito em choque Eu tava muito em choque Imagina o Daniel Não bota a cara não, porque você vai tomar uma Você vai Tranquilidade hein, que frieza Já vou mostrar quem manda, tá ligado? Já bota pressão aqui Os cara respeitar Tá ligado? Nada rato Nada rato Dropei smoke, DGT Passando, passando Rato de mira Janela, janela, janela Janela não é Close aí na esquerda aí, DGT Ele tinha passado já Morreu, morreu, morreu Porra, tinha dois brother meu no meio Como é que o cara de Glock sem colete Tá dentro da janela, velho Como? Acabou Nossa Eu acredito Que beleza, velho Que beleza, que beleza Vamo, vamo, vamo Tenho que voltar pro jogo que eu tô fraco, viu? Hoje tem clutch do Alanzoca Que beleza Pega Você teria o nome de um país Paris, pode ser? Oh, país, país Cidade? Ah! Isso aqui é fake Não tem essas pegadinhas no teste, ô BT Psicotécnico Não, acabei de cair numa pegadinha ridícula A instituição Vasco da Gama É infinitamente maior do que a instituição PSG Tá ligado? Não tem discussão Tipo assim, qual que é o título do PSG? Ter jogador bom e não ganhar título? Esse é o título do PSG, não é isso? Cês tão maluco, cara A instituição Vasco é muito maior, velho Muito maior Mas é nem só isso Dá pra ser mais simples até O PSG tem Champions? Não tem O Vasco tem Libertadores Tem, então O Vasco é finalista Finalista de Mundial de Clube, Stigrão Finalista Digo mais Ao contrário aí É um time carioca Que foi pra final contra o Real Madrid E perdeu, velho É isso Teve time que nem contra o Real Madrid Chegou Só bando aí Quebra aí e bando É, quebra a terra aí Esmoca a terra e bando a terra também Pode fazer, pode fazer de cara aí Caralho, você comprou o HHS É um metal Ah Tá de... Zeru já veio na casa Caralho, Caralho Caralho, Caralho Onde ele tá? Nossa, tirou tinta Toma Aaaaaaii Aaaaaaiii Aaaaaaiii Huuupe, hupe, hupe Huuupe 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 Por que que tá em branco essa parte toda? Tá nevando? É deserto É deserto Ah, deserto É deserto É deserto Pocgou Obrigado.